Compensa suplementar com casquinha de soja? O Henrique Montelli está perguntando aqui. Vale para todas as etapas? Cria, recria e engorda? Vale para todas as etapas. Gente, a casquinha de soja é um ingrediente substituto do milho. O milho tem baixa proteína, tem alta energia. Casquinha de soja é a mesma coisa. Baixa proteína, alta energia e excelente fibra também. Gosto de utilizar em todos os sistemas de produção sem problema nenhum. Porém, o que é importante a gente prestar atenção? Casquinha de soja tem uma fibra efetiva muito boa. É muito bom de usar ela em sistemas intensivos, como se fosse uma chip, uma hippie, um confinamento. Se você tiver casquinha de soja barata, ela reduz até a utilização de silagem em um confinamento. Então, é uma excelente matéria-prima. Só não confundam, pessoal. Casquinha de soja não é substituto de farela de soja. Você tirou o grão da soja dali de dentro, sobrou só a casquinha. Então, a fonte de proteína e a fonte de extrato etérico que tinha lá, saiu tudo. Sobrou energia, sobrou um baixo teor de proteína que ficou na casca. E sobrou aí a fibra de ótima qualidade, tá bom? Muito boa qualidade mesmo. Inclusive, o gado leiteiro também é muito bom. E aí O gado leiteiro também é um baixo teor de proteína que tinha lá, saiu tudo. O gado leiteiro também é um baixo teor de proteína que tinha lá, saiu tudo. E aí E aí